Música 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 Vida Vem cá Vem aqui Ainda logo, moço Cobre o suco lá pra gente Cobre o suco lá pra gente Agora que eu tô jogando Não, para aí e você vai lá O jogo não vai fugir daí Suco de queijo? Morango É, morango Dei, tem seis dias e já tô te pedindo suco de morango E aí gente, tudo bem com vocês? Então O Leandro me trollou, né Falando que tinha Que tava vendendo droga Só que ele sabe que eu odeio isso Tipo, todas as minhas forças eu odeio isso, de verdade E eu pedi pra ele comprar o suco E eu vou trollar ele colocando pimenta no suco E no pão dele, vamos ver como é que vai ser E eu vou falar aqui rapidinho Já vou começar a preparar as coisas Porque o mercado é aqui perto E já já ele tá de volta, beleza? Eu vou posicionar a câmera ali E vamos lá, vamos ver como que vai dar Acabei de posicionar a câmera aqui Vou esperar ele chegar E vou começar a preparar as coisas aqui pra você Vou deixar tudo gravado pra vocês virem, tá? Vamos lá, vamos esperar ele chegar Galera, ele já acabou de chegar aqui Vou ver se ele trouxe o suco Já vou começar a arrumar o pão e tudo certinho aqui, tá? Cheirinho Achou? Só achei desse aqui Você fez? Pode ser Você vai fazer o que agora? Vou começar a fazer as coisas Fecha a porta pra você ver Vamos ficar passando pra cá? Eu vou ficar aqui jogando Aí quando você derra assim, me chama Tá Viu? Uhum Ele acabou de ir lá pra dentro Eu vou começar a fazer as coisas aqui agora Vou mostrar pra vocês tudo de queitinho, tá? Vou começar a fazer o suco Eu vou começar a fazer o suco Eu vou começar a fazer as coisas aqui Gente, agora eu vou preparar o pano, aqui ó, e passar um pouco de manteiga só, e vai Eu vou preparar o pano, aqui ó, e vai Eu vou preparar o pano, aqui ó, e vai Vamos lá. 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 Vem, tá pronto. Rápido. Bora, meu filho. Anda. Tô viciado, fio. Tô viciado, viciado, viciado. Tô brabo. Brabo até mesmo. Vai comer. Se eu nem jogar, ele vai falar que tá brabo. Vai comer. Ah, pô, peraí, espera aí. Esse aqui tá doido. Lá, deixa aqui. Essa mesa velha. É pra não tirar. Olha o gato. Cheirinhos. Mostra, para de jogar. Saco. Tô comendo e tô jogando. Dizer que seja, tô falando sério. O que que você colocou aqui? Coloquei nada, vai. Mantenha. É? Você colocou alguma coisa aí? Colocou pimenta, né? Ou desgramada? Desenferro, capeta. Você é duido? Fala de droga de novo. Fala de droga de novo, idiota. Vai falar de droga de novo. Vai, fala de droga de novo. Fala de droga de novo, seu otário. Vai mexer com droga? Vai vindo droga? Ah, trouxinha. Toma, idiota. Tá ligado na minha garganta, velho. Sério. Ai, gente, eu não aguento não, velho. Tá fudido. Tô. Sai daqui, vaza, vaza, sai. Não. Não, não posso, seu malgento. Gostoso? Bom, tá coçando lá dentro, velho. Toma água. É com o porco. Sacanagem, velho. Sério mesmo. Olha lá, gente, ó. Vai ver, eu tinha um dó de tudo agora. Vai. Tá queimando aqui meus lábios todinho. Você vai mexer com droga de pai e falar que tá vendendo droga de novo? Dá um joia. Dá um beijo. Eu não tenho que ir metendo sua boca. Vai. Vem aqui, vai. Adoro, meu filho. Vai com o meu pãozinho. Tá coçando, velho. Isso aí mesmo. Vai, pede o like pra galera. Tá só picando, na moral. Que problema. Toma esse pão aqui que você comeu. Eu tinha dó de fazer as coisas contigo. Eu tinha dó. Agora você vai ver só. Vai. Termina de comer. Eu vou jogar esse pão fora. Eu não só comi ele todinho. Você tava com fome. Queimando aqui tudinho, mano. Na moral, velho. Sério. Sacanagem, velho. Gente, amei. Sai, sai, sai. Tá bom, já. Chega. Vem, pede o like pra galera. Chega, chega, chega. Pede o like pra galera. Deixa o like. Tá, tá. Queimando aqui. Isso é sacanagem. Esse aqui eu tô sem ar, velho. Ah, não. Vai. Pede o like. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like. E comente aí o que eu faço com ela. Antes eu tinha dó de fazer trolagem com ela. Só que agora vocês podem comentar aí qualquer coisa que eu vou fazer com ela. Qualquer coisa, hein, rapaziada. Tá fodido. Bora, gente. Deixa o like aí. Já era, gente. E compartilha. Segue a gente aí no Instagram. Não esquece. Fala um neném lá com raiva. Não quero aparecer mais, não. Pessoal, já tô a gente de bicão chorando agora. Porque tá com a boquinha ardendo. Então tá, gente. Isso é mais um. Só foi a vingança. Porque, né, gente. Foi merecido. E é isso aí. Deixa o like. Compartilha com seus amigos, com a família. Segue a gente no Insta. E é isso. Tamo junto.